Então, Olavo, você escreveu um artigo que você falava sobre o Mirapena e também sobre o Mário Ferreira dos Santos, não é? Isso, isso. Grande brasileiro. Eu estava buscando a biografia dele e no Wikipedia, não sei se confere, se você o conheceu, conhece mais a obra dele, ele é tido como um anarquista. O que seria exatamente isso? No começo, ele nunca foi um militante anarquista, mas ele era um simpatizante anarquista. Mas por amizade. Inclusive, eu estive no Centro Anarquista em São Paulo e todos aqueles velhinhos anarquistas, você falava do Mário, eles choravam ontem, não é? Tinha muita saudade dele, porque ele defendeu muito as teorias do Pucudon, teorias econômicas do Pucudon contra os marxistas. O famoso debate entre ele e o Caio Prado Júnior, que o Caio Prado ia apresentar a concepção de Marx e eles do Pucudon. Então, o Caio Prado falou primeiro. Quando terminou a conferência do Caio Prado, o Mário levanta e diz, olha, a concepção de Marx não é essa, não. Não é como você explicou. Então, eu vou fazer a sua conferência de novo e depois eu faço a minha. E o pessoal comunista jamais perdoou, queriam jogar bomba na gráfica anarquista. E o Zé Lio contava esses episódios e sai com lágrimas nos olhos de saudade do Mário. O Mário nunca foi um militante deles, mas foi muito leal a eles, né? O Mário não podia ser um anarquista total pelo fato de que ele é católico, ele é um discípulo de São Tomás de Aquino. E também não era, vamos dizer, um tomista no sentido escolar da coisa, um tomista de estrito observância, mas absorveu muitas obras de São Tomás de Aquino. E no fundo, no fundo das contas, ele era um escolástico, né? Não um tomista no sentido moderno, mas era um, eu acho, um dos grandes escolásticos da história. Então, ele foi e não foi anarquista, foi um simpatizante, foi um amigo do movimento anarquista. Isso responde a sua pergunta? Não, é porque ele disse que no final da vida ele conseguiu inventar, não sei se foi, um tal de anarquismo cristão. E ele teve uma interpretação muito própria da obra de Nietzsche, é isso? Não, não, peraí, isso é confusão. No início da vida, o Mário foi um grande estudioso e comentarista de Nietzsche. Escreveu um livro muito sugestivo chamado O Homem que Nasceu Póstumo. Porém, esta fase Nietzscheana, ele conserva tudo aquilo. A interpretação que ele fez, tem uma edição que ele fez da Zaratustra, com um comentário simbólico, que é uma verdadeira maravilha. Tudo isto se conserva dentro do pensamento do Mário. Mas o que ele fez depois é um edifício tão gigantesco que o pobre Nietzsche se perde ali no meio. Quer dizer, o Mário como comentarista de Nietzsche é uma coisa, e o Mário como filósofo plenamente realizado é outra coisa completamente diferente. Transcendeu aquilo infinitamente. O pensamento do Nietzsche no fim da vida não tem mais importância nenhuma para ele. Não queriam renegar, não precisa renegar. O Mário é o homem da dialética. A dialética é, portanto, que joga com os contrários e tenta absorvê-los numa construção, numa visão superior. Como o conhecimento da obra do Mário é muito deficiente, as pessoas, às vezes, é que nem aquele negócio do elefante, que um pega a perna e diz que é um poste, e o outro pega a tromba e diz que é uma cobra. O Mário é grande demais, é maior do que muitos elefantes. Então, o pessoal se confunde, às vezes. Por isso mesmo é que quando eu fiz essa edição anotada da Sabedoria das Leis Eternas, eu fiz questão de colocar na introdução a estrutura geral que o Mário havia planejado para a sua própria obra. Ele não expõe essa estrutura em parte alguma, mas a gente percebe, pelas dicas que ele anuncia aqui, ali, do plano que ele está seguindo, eu consegui montar a estrutura inteira do que ele chamava de enciclopédia da ciência filosófica. É só aportando essa estrutura total em vista que você entende o pensamento do Mário. Fora disso, não. O pessoal vai ficar reparando um detalhe no outro, sobretudo vai querer defini-lo por categorias que não são as dele. Quer dizer, não tem o menor sentido você tentar definir o conjunto da filosofia do Mário a partir do viés político. Isso é impossível. Mas no Brasil, como ninguém, o brasileiro não tem capacidade para esse negócio de metafísica, de epistemologia, mas então ele quer reduzir tudo a uma questão política. Então, olha por esse prisma e quer explicar tudo por isso aí. Assim não dá para fazer. O Mário é um filósofo, vamos dizer, um filósofo original, só pode ser entendido dentro dos seus próprios termos. Quer dizer, com a hierarquia temática que ele propõe. Agora, querer catalogar politicamente de maneira prévia, isso aí é coisa de gente que é idoso. Não sei se isso te explica. É, isso te explica. Porque tem muita coisa interessante dele. Porque ele tem elementos anarquistas coexistindo com elementos cristãos, não quer dizer que ele fez um anarquismo cristão. Quer dizer, a filosofia do Mário é uma coisa gigantesca, como a obra de Aristóteles. Você tem todas as dimensões ali. Ali dentro cabe tudo. Quer dizer, mesmo porque a pretensão do Mário era fazer o que ele chamava de uma teses. Uma teses é o conjunto das teses afirmadas pela totalidade da filosofia ao longo de todo o seu desenvolvimento. Ele achava que era possível expressar isso, expressar num discurso unificado. Isso aí, de maneira que a filosofia do Mário Ferreira não fosse propriamente a filosofia do Mário Ferreira, mas uma espécie de unidade transcendente das filosofias. Num projeto desta abrangência, você querer classificar como anarquismo cristão, é besteira. Não se define a filosofia de um grande filósofo pela filosofia de um outro, e muito menos pela filosofia de alguém pequenininho. Isso não se faz. Isso é erro de interpretação. Por preguiça de apreender o conjunto.